Olá pessoal, me chamo Isaac, aqui da cidade de Piraí do Norte, Bahia Quero apresentar aqui o produto UFH, o NPK Omics Eu utilizo aqui na minha área a fórmula 062412-200520 Sou produtor de graviola aqui, como vocês percebem Estou utilizando também o K, carbonato, para crescimento dos frutos Frutos bonitos, qualidade excelente E é isso aí galera, recomendo muito Está sendo bastante eficiente na produção, na folhagem, folhas bonitas E é isso aí E é isso aí